Entre as justificativas de feminicídios expressas por agressores está a não aceitação pelo fim do relacionamento E em Presidente Dutra também não foi diferente No último final de semana, um soldado que estava de folga teve que intervir E a vítima acabou sendo salva graças a essa ação Sábado agora nós tivemos aqui em Presidente Dutra também uma outra ocorrência Desse tipo de crime, tentativa de feminicídio Aquele lá foi um crime já consumado e aqui foi uma tentativa Então o soldado Damasceno, diga-se de passagem, é um excelente profissional O soldado Damasceno estava de folga quando ele presenciou um elemento com uma arma em punho Na tentativa de entrar em uma casa aqui numa região central de Presidente Dutra Nesse exato momento o soldado Damasceno ligou para as forças policiais Ligou para o 18º Batalhão, ligou para cá para o CTA para pedir auxílio Que é isso que tem que se fazer em uma ocorrência dessa, tem que se pedir o auxílio E ele fez isso, mas se graças a Deus, antes mesmo das forças de segurança chegarem em apoio O soldado Damasceno ele agiu, porque se ele não tivesse agido naquele momento Com certeza ali poderia ter acontecido mais um crime de feminicídio As forças de segurança elas sabem muito bem como atuar E o policial quando ele está de folga ele também sabe muito bem a hora que ele deve agir Então mais uma vez foi demonstrado ali o profissionalismo Foi demonstrado ali também o amor que o soldado Damasceno tem O carinho que ele tem pela vida e pela sociedade daqui de Presidente Dutra